Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 2 quintos mais 3 décimos. Quanto que dá para determinar a soma dessas duas frações? A gente pode fazer sem calcular antes o MMC da seguinte maneira. A gente coloca aqui um traço grande de fração, ok? Inicialmente, vamos multiplicar 5 vezes 10. Exatamente! 5 vezes 10 é igual a 50. É isso que eu vou escrever bem aqui. Prontinho! Agora, eu vou multiplicar 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 20. Eu vou escrever bem aqui. Prontinho! E a este 20, eu vou adicionar o resultado de 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15? Eu vou escrever bem aqui. Beleza! Professor, você pode repetir para mim? Posso sim! Eu multipliquei 5 vezes 10, coloquei o resultado aqui. Eu multipliquei 2 vezes 10, coloquei o resultado aqui. E depois eu multipliquei 5 vezes 3, coloquei o resultado bem aqui. Simples assim! Para continuar, eu vou apenas repetir esse 50 aqui, que é o denominador. E vamos realizar essa adição. 20 mais 15 é igual a 35. Então, o resultado de 2 quintos mais 3 décimos é 35 cinquenta avos. Agora, como 35 termina em 5 e como 50 termina em zero, ambos são divisíveis por 5. Isto é, a gente pode simplificar essa fração. A gente gosta de simplificar para poder trabalhar com números menores. Então, vamos lá. Dividir o numerador e o denominador ambos por 5. 50 dividido por 5 é igual a 10. E 35 dividido por 5 é igual a 7. Agora, 7 décimos é uma fração irredutível. Não podemos mais simplificar. Podemos até dizer que 2 quintos mais 3 décimos é igual a 7 décimos. Beleza, professor? Eu acho que entendi. Ótimo! Aqui abaixo, nós temos a mesma adição de frações, mas agora nós vamos fazer utilizando outra técnica. Que técnica é essa, professor? Dessa vez, vamos fazer utilizando o MMC. Como os denominadores são diferentes, aqui é 5 e aqui é 10, vamos começar determinando o MMC de 5 e 10. Isto é, o menor múltiplo comum a 5 e 10. Se você já aprendeu a calcular MMC, você vai resolver com cálculo mental e vai me dizer que o menor múltiplo comum a 5 e 10 é o 10. E como é que você sabe, professor? Claramente, o número 10 é um múltiplo de 5. De fato, ele é igual a 2 vezes 5. Claramente, o número 10 é um múltiplo do próprio 10. Ele é igual a 1 vezes 10. Mais do que isso, 10 é o menor múltiplo comum a 5 e 10. Ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 5 e também é um múltiplo de 10. Eu escrevi isso tudo aqui, mas quem já tem experiência com MMC nem precisa escrever. Percebe logo de cara que 10 é um múltiplo comum a 5 e 10. 10 é 2 vezes 5. 10 é 1 vezes 10. Professor, e aonde você quer chegar? Bom, a gente vai utilizar esse MMC como o denominador comum a duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tem. Como assim, professor? Veja só. Eu vou substituir essas duas frações por duas novas frações equivalentes a elas. E como é que você vai fazer isso, professor? Veja. Nesse primeiro caso aqui, o 5 se transforma em 10. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 2. Então, aqui em cima, eu vou multiplicar por 2 também para obter o numerador da fração equivalente. Veja como vai ficar. 2 vezes 2 é igual a 4. Qual é a conclusão? A conclusão é que 2 quintos é uma fração equivalente a 4 décimos. Agora, vamos pensar na outra fração. Temos aqui 3 décimos. 3 décimos já tem denominador 10. E aqui, eu preciso de uma fração com denominador 10 que seja equivalente a ela. Então, basta eu repetir o numerador, que é 3. É como se, nesse caso aqui, eu tivesse multiplicado tanto o numerador quanto o denominador por 1. 10 vezes 1 dá 10. 3 vezes 1 dá 3. E o que é que eu ganho com isso, professor? Eu ganho duas frações aqui com denominadores iguais. Quando as frações têm denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 10, e fazer a conta com os numeradores. 4 mais 3, quanto que dá? Dá 7. Veja que encontramos o mesmo resultado que no método anterior. 2 quintos mais 3 décimos é igual a 7 décimos. E aí, qual método você achou mais fácil? O primeiro método, sem calcular antes o MMC, ou o segundo método, calculando o MMC? Os dois métodos são importantes e são úteis no seu dia a dia na resolução de problemas de matemática. Se você souber utilizar um desses métodos, você já vai conseguir resolver qualquer adição de frações. Porém, saber mais é sempre melhor que saber menos. Por isso, eu sugiro que você saiba os dois métodos. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se esse vídeo aqui te ajudou. Se você quiser continuar praticando, que tal adicionar 7 nonos mais 17 dezoitoavos? Quanto que dá? Qual que é a fração irredutível que corresponde ao resultado dessa adição de frações? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Utilize o método que você achar mais fácil. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!